O presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público, o promotor de justiça Roberto Turim, criticou há dias atrás a forma de julgamento por parte do Tribunal de Justiça de Mato Grosso da denúncia a crime em relação ao esquema de escutas telefônicas clandestinas no Estado. Nós vamos conversar com ele também nessa entrevista sobre aspectos relacionados à delação do ex-governador Silvão Barbosa. Boa tarde, promotor. Boa tarde. Promotor, vamos começar aí por um assunto que o jornalista Antero Paes de Barros comentou nesta segunda-feira no A Notícia de Frente. É sobre um inquérito, um inquérito determinado, a abertura determinada pela Procuradoria-Geral da República em relação a quatro ou cinco deputados estaduais questionando a legalidade da utilização de verba de suprimentos na Assembleia Legislativa. Agora, isso ocorreu, isso foi, a iniciativa foi tomada pela Procuradoria-Geral da República. Por quê? Não teria que ter sido pelo Ministério Público Estadual? É preciso relembrar um contexto histórico aí dos fatos, né? Essa colaboração do Silvão Barbosa agora, ela vem dentro da Operação Ararate. É colocada até como uma das fases dessa Operação Ararate. Então, é bom relembrar que lá no início da Ararate, houve essa afirmação com relação à utilização indevida da verba de suprimento de fundos. Inclusive, houve uma busca e apreensão na Assembleia Legislativa, no gabinete do então deputado Riva, e isso foi apreendido em documentos relativos a isso. Agora, com a delação do Silvão... Houve uma busca e apreensão na época feita pela Polícia Federal. Isso, pela Polícia Federal dentro da Ararate. Isso foi compartilhado para o Ministério Público Estadual, inclusive a gente propôs ações contra o deputado Riva na época, mas as investigações continuaram, tanto no âmbito da improbidade estadual, como no âmbito federal relacionado à Ararate. Agora, a delação do Silvão traz fatos novos com relação a essa utilização indevida da verba de suprimento de fundos, por isso, novos inquéritos. Então, a determinação é lá do ministro do Supremo, porque, por enquanto, tudo que é relacionado à delação do Silvão, crimes que tenham conexão citados nessa delação, mesmo que não sejam a princípio de competência do Supremo Tribunal Federal ou do Ministério Público Federal, são tratadas lá e, posteriormente, tem que ser compartilhado ou fragmentado, desmembrado para o Estado. Esse inquérito, então, lá na Procuradoria, esse inquérito determinado pela Procuradoria combina, então, a Ararate com a delação de Silvão Barbosa, é isso? Isso, com a delação de Silvão Barbosa. Não há, a princípio, reafirmo aqui, nenhum impedimento, nenhum obstáculo, nenhuma omissão à atuação do Ministério Público. Apenas está se seguindo o procedimento padrão nesses casos, que é, ou há uma pessoa por foro com prerrogativa, e esse foro é do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, atrai as demais competências e os outros organismos judiciais e do Ministério Público vão agir no âmbito criminal após esse compartilhamento. Promotor, um outro assunto agora. Foi criada aí uma linha de atrito, nesse caso dos grampos telefônicos, entre o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Justiça. Na semana passada, foi divulgada a informação pela Secretaria de Fazenda de que a promotora Ana Cristina Bardusco não bisbilhotou a vida privada de nenhum juiz e de nenhum desembargador. Com isso aí, resolve esse atrito que existia? Não. A gente, na verdade, eu não acredito na existência de um atrito, né? Eu acredito que está havendo má informação, má utilização dessa informação e algumas pessoas estão com ideias pré-concebidas sobre determinado assunto e, às vezes, não estão aceitando a realidade dos fatos. Pessoas aí, que o senhor diz, pessoas que já são acusadas pela Justiça. Não, eu estou falando dos desembargadores mesmo, diretamente, nesse caso. Veja bem, a questão das eventuais acusações contra a promotora Ana Cristina Bardusco, elas decorrem do quê? De uma representação que a OAB fez, imputando que, eventualmente, ela teria tido acesso indevido a sigilo bancário e fiscal. Inicialmente, isso não tem nada a ver com a história dos grampos, chamada de grampolândia, né? Que é aquela interceptação de comunicações telefônicas de maneira ilícita, por barriga de aluguel ou outro instrumento. Então, mas isso foi colocado dentro da mesma panela e, a partir daí, gerou uma série de situações, a nosso ver, irregulares e muitas declarações indevidas com relação ao Ministério Público. Qual a crítica principal que o senhor faz? O senhor falou em desembargadores. Qual é a crítica do promotor Roberto Turim, que preside a associação do Ministério Público? A crítica principal é justamente essa, é estar colocando no mesmo balaio coisas absolutamente distintas, considerando que tudo é grampo, quando, na verdade, a alegação era de outra coisa, havendo ataques infundados, insinuações maldosas ao comportamento do Ministério Público. Partindo do Poder Judiciário. Das sessões de julgamento que nós temos assistido, né? E aí vem dizer, olha, o Ministério Público escolhe quem ele quer denunciar ou não. O Ministério Público não escolhe. O Ministério Público analisa e exerce a opinião de elite. Isso é atribuição constitucional do Ministério Público. E fazer isso não deve ser objeto de crítica de senhor ninguém. Pelo contrário, a gente respeita as decisões judiciais, quando discorda delas, recorre. O Judiciário é a mesma coisa. Se o Ministério Público denuncia ou deixa de denunciar alguém, é atribuição do Ministério Público. Não havendo concordância, se recorre ao Procurador-Geral, ao Conselho Superior. Mas o respeito às instituições é fundamental. Nesse caso da doutora Ana Cristina, a acusação é ela. Ah, ela teve acesso indevido à informação da Cefaz. Olha, ela mesma, desponte própria, pediu da Cefaz uma certidão sobre quais acessos ela teria tido dentro daquele sistema. E se pessoas A, B e C ou D tinham sido objeto desses acessos. A Cefaz disse não. Então, estou dizendo de novo, a bisbilhotice aí não foi do Ministério Público, né? Foi de quem quer usar esse tipo de informação para criar um caos processual indevido e favorecer, eventualmente, defesa de A ou B. Bom, doutor, só para a gente encerrar aqui o nosso último assunto. Ainda não foi compartilhada com o Ministério Público Estadual a delação do ex-governador Silvão Barbosa. Correto isso? Correto. Não foi compartilhada? Ainda não. A partir do momento que isso for compartilhado com o Ministério Público Estadual, existe a chance, na avaliação do senhor, de deputados estaduais, ex-deputados, os prefeitos que aparecem recebendo dinheiro, seriam afastados dos seus cargos? Há exemplo do que ocorreu com os conselheiros do Tribunal de Contas? Isso. Nós temos dois fatores aí. O compartilhamento das provas para fins de utilização em ações civis de improbidade administrativa e ressarcimento de danos ao erário. É possível, juridicamente é possível, nessas ações de improbidade, se pedir o afastamento do agente público envolvido, mesmo que por fatos pretéritos, é possível. Porque isso envolve o patrimônio público. Isso, envolve um eventual risco ao erário, o fato de você deixar pessoas que notadamente têm uma prática corrupta, gerenciando o erário. Isso coloca o erário em risco potencial. Isso pode ser motivo para um pedido de afastamento? Pode. Vai ocorrer ou não? Aí vai depender de quando o Ministério Público receber esse compartilhamento, analisar todo o conjunto das provas e então ver se é ou não é o caso de fazer esses pedidos. Garanto à sociedade que o Ministério Público, no tempo certo, irá fazer essa análise, recebendo essa documentação e publicamente vai dizer por que pediu ou por que não pediu eventuais afastamentos. Promotor, muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. É rápido. Ok, muito obrigado.